Nós vamos ver agora um exemplo de conexão entre uma equação diferencial de ordem superior e um sistema de equações diferenciais. Vamos partir da seguinte equação. Este tipo de equação diferencial linear nós já vimos anteriormente. Nós sabemos que, para resolvê-lo, basta tentar uma solução da forma e na λt, substituir este resultado na equação. Então, nós obtemos a equação característica, que é λ² mais 2λ menos 3 igual a zero. Resolvemos esta equação escrevendo λ igual a 1 meio de menos 2 mais ou menos 4 vezes menos 3. Isto aqui dá menos 1, mais ou menos raiz de 16, que é 4 dividido por 2, dá 2. Então, nós temos aqui 1 e menos 3. Ou seja, nós temos duas soluções particulares, uma que é e⁺¹, que é 1 vezes t, e a outra é λ², que é e⁻³t. E a solução geral, então, é c₁ vezes e⁻¹t mais uma constante c₂ vezes e⁻³t. Bom, isto aqui é relativamente fácil. Nós vamos ver agora como obter este resultado transformando a equação original em um sistema de equações diferenciais. alguém poderia perguntar por que nós vamos inventar um método aparentemente mais complicado, se nós já temos este aqui, que é muito simples. O ponto aqui não é esse, não é resolver exatamente problemas deste tipo, mas sim ilustrar o método que vai ser útil no caso de problemas bem mais complicados. Antes de mais nada, eu vou introduzir uma nova anotação. Eu vou chamar y ponto a derivada de y com relação a t, de modo que y² pontos é d²y dt². Então, eu vou reescrever a minha equação diferencial linear de segunda ordem homogênea da seguinte maneira. y² pontos mais 2y ponto menos 3y igual a zero. Nós vamos agora transformar esta única equação diferencial em um sistema de duas equações de primeira ordem. Como é que nós fazemos isso? Eu vou definir uma nova variável, que eu vou chamar de x₁ como sendo exatamente y. E eu vou definir ainda uma outra variável chamada x₂ como sendo y ponto. Então, a minha equação diferencial agora pode ser descrita da seguinte maneira. x₂ ponto mais 2y ponto que é x₂ menos 3 vezes y que é x₁ é igual a zero. Ou seja, eu posso escrever isto aqui como x₂ ponto é igual a menos 2x₂ mais 3x₁. A nossa equação diferencial originalmente de segunda ordem pode agora ser reescrita como um sistema de equações diferenciais de primeira ordem. ou seja, a primeira equação pode ser x₁ ponto olhando aqui, nós temos que x₁ ponto é igual a y ponto, mas y ponto é igual a x₂. Desta equação aqui, nós temos que x₂ ponto é igual a... eu só vou trocar a ordem da soma 3x₁ menos 2x₂. Este sistema é equivalente a esta equação. Uma maneira útil de expressar este sistema é na forma matricial. Então, nós temos aqui uma matriz com duas linhas x₁ ponto e x₂ ponto que é igual a uma matriz 2x2 de coeficientes que tem primeiro elemento zero o seguinte elemento 1 o primeiro elemento 3 e aqui menos 2 que multiplica a matriz x₁, x₂. Por conveniência, eu vou chamar esta matriz de x grande a matriz dos coeficientes eu vou chamar de A e esta matriz aqui vai ser a matriz x grande ponto. então, o nosso sistema tem a forma x ponto é igual a A vezes x. Como o sistema é linear nós sabemos que as soluções devem ter a forma x₁ é igual a uma constante que eu vou chamar de xi₁ vezes z na λt e x₂ x₂ é simplesmente a derivada de x₁ deve ter a forma xi₂ e na λt também. O que nós vamos fazer agora é desenvolver um método para resolver sistematicamente esta equação diferencial na forma matricial partindo deste pressuposto aqui. Isto aqui é o mesmo que dizer que a matriz x grande é igual a xi₁ xi₂ vezes e na λt. Isto significa que x ponto é igual a λ vezes xi₁ xi₂ vezes e na λt. substituindo estes resultados na nossa equação diferencial matricial nós temos λ xi₁ xi₂ e na λt é igual a matriz A vezes xi₁ xi₂ e na λt. e na λt pode ser eliminado e chamando esta matriz aqui de xi nós podemos reescrever a nossa equação matricial como A xi é igual a λ vezes xi. Resolver a equação diferencial linear agora é o mesmo que resolver esta equação matricial de alto valores e alto vetores. Então, agora nós vamos nos dedicar a esta tarefa. Vamos reescrever esta equação da seguinte maneira. A menos λ vezes a matriz identidade vezes o vetor xi é igual a zero. Este zero aqui é o zero matriz, ou seja, a matriz de duas linhas e uma coluna com componentes zero. Este sistema só tem soluções não triviais se o determinante da matriz A menos λ vezes a identidade é igual a zero. no nosso caso. No nosso caso, a nossa matriz A é zero, um, três e menos dois. Então, nós temos zero menos λ, aqui menos dois menos λ. Então, o determinante desta matriz é igual a zero. Isto significa que λ vezes dois mais λ menos três é igual a zero. Ou seja, λ ao quadrado mais dois λ menos três é igual a zero. Esta é exatamente a nossa equação característica do problema original. os valores possíveis para λ, então, são λ1 igual a 1 e λ2 igual a menos três. A cada alto valor está associado um alto vetor. Então, vamos supor inicialmente que λ é igual a λ1 que é igual a 1. Nós determinamos o correspondente alto vetor substituindo λ igual a λ1 nesta equação que está aqui. Ou seja, nós temos que resolver para xi esta equação A menos λ1 vezes a matriz de identidade vezes um vetor xi índice 1. Isto deve ser ser igual a zero. Ou seja, zero menos λ1 1, 3, menos 2, menos λ1 vezes o vetor xi1 que tem duas componentes, a componente 1 aqui e a componente 2. Isto é igual a zero. ou seja, 0 menos 1 1, 3, menos 2, menos 1, xi1 1, xi1 2. Isto é igual a zero. Daqui nós vemos multiplicando qualquer uma destas duas linhas que menos xi1 1 mais xi1 2 é igual a zero. Ou seja, as duas componentes são iguais. Nós podemos atribuir um valor arbitrário a elas, porque constantes multiplicativas depois serão aplicadas à solução geral. Então, vamos supor que estas duas componentes são iguais a 1. isto significa que o nosso alto vetor xi1 tem componentes 1. Lembrando que o alto valor associado é λ1 igual a 1. Associado ao alto valor λ2, igual a menos 3, nós temos agora a equação a menos λ2i vezes o vetor xi2 é igual a zero. Ou seja, em forma matricial, zero menos λ2, 1 3 menos 2 menos λ2 vezes o vetor xi2, 1 xi2, 2 e isso é igual ao vetor zero. ou seja, o vetor 3, 1 vezes o vetor xi2 é igual a zero. Desta equação nós vemos que 3 xi2 1 mais xi2 2 é igual a zero. Vamos supor que xi2 1 é igual a 1. Isso significa então que xi2 2 é igual a menos 3. Ou seja, nosso alto vetor é o vetor com componentes 1 e menos 3. Lembrando que o alto valor é menos 3. Nós temos agora as soluções. As possíveis soluções. A primeira solução é a solução xi1 vezes xi1 λ1 vezes t que é a solução 1 e na t. A segunda solução é x2 que é igual a xi2 e na λ2 t que é 1 menos menos 3 vezes z na menos 3 vezes t. Como as equações são lineares, uma combinação linear destas duas soluções também é solução. E de fato, a combinação linear destas duas soluções é a solução geral do nosso sistema de equações. Então, vamos definir aqui uma constante arbitrária c1 então, a solução geral é c1 vezes x1 mais outra constante arbitrária c2 vezes x2 ou seja, c1 1 1 e na t mais c2 1 menos 3 e na menos 3t. ou lembrando que x de t é o vetor com componentes x1 e x2 nós temos que x1 de t é igual a c1 e na t mais c2 e na menos 3t. Mas lembremos que lá no início nós definimos x1 de t igual a y que era a nossa variável desconhecida original. Por outro lado, nós também vemos aqui que x2 de t é igual a c1 e na t agora estamos usando aqui a segunda linha mais c2 vezes menos 3 vezes e na menos 3t. Nós já vimos anteriormente que x2 havia sido definido como y ponto, ou seja, a derivada de y com relação a t. E de fato, esta é a derivada de y com relação a t.